Moradores do setor Shangri-La 1 em Goiânia reclamam do abandono do local. Por lá, falta asfalto, o mato está muito alto e já tomou conta da região. Como aqui, você faz a notícia, o repórter Lucílio Macedo foi registrar a bronca da população. Chamei o Jornal do Meio Dia porque a gente tem sofrido com o Shangri-La pela falta de asfalto. É muita poeira, os moradores reclamam muito porque na época da seca é poeira. Agora na época de chuva é lama. No Jornal do Meio Dia o telespectador faz a notícia, por isso eu estou no bairro Shangri-La em Mato Grosso. Não, em Goiânia, Goiás, Brasil. A situação aqui está tão difícil, gente. O problema é a falta do asfalto. Só que tem também essa questão do mato. A coisa está tão bagunçada aqui, o poder público tem abandonado tanto esses moradores que tem até gado fazendo o serviço que deveria ser da Comurg. Vamos dar uma olhada? Como o mato está tomando conta da região, o criador de gado tem aproveitado para alimentar os animais. O povo agora deu para criar vaca aqui, já tem mais três meses que essas vacas ficam aqui o tempo todinho, causando risco. Olha lá, vem o motoqueiro e a vaca está aqui. Ele não vem roçar, o gado está fazendo a limpeza para nós aí, cortando. O bairro já tem dez anos e durante esse período os moradores receberam várias promessas do asfalto. Mas até agora, só lama e poeira. É tanta lama que é difícil manter a área limpa aqui, né? Está muito difícil mesmo, porque você vê a situação que está, quando não é lama e a poeira, né? Aí só promessa das autoridades e nada faz. É desse jeito aqui, tem criança, tem idoso, tem tudo aqui, mas continua a mesma coisa. Manter a casa limpa é quase que impossível? É difícil, é difícil. Entre saia é difícil. Agora uma dúvida, é mais difícil manter a casa limpa na época da seca, na época da chuva? Eu acho que os dois quase não tem diferença, porque quando é o pó e a lama, né? E o pó invade a casa inteira, né? E a lama só vai até onde você pisa. O prefeito, assim como ele falou, ele possa prometer, ele possa cumprir, cumprir o que ele prometeu. Ele possa vir e asfaltar o setor para a gente. E para não dizer que eu não falei das flores, asfalto aqui no Shangri-La, olha só, tem um resquício de asfalto aqui. Tentaram passar o asfalto, mas um asfalto muito meia boca. E a informação que eu tive aqui, que essa massa asfáltica horrível que foi passada aqui, só foi passada porque um vereador tem um irmão que mora aqui nessa rua. É, nem o vereador conseguiu trazer benefício aqui para o setor. O bairro Shangri-La é um bairro que tem muito verde. Olha, a gente escuta até o cantar dos pássaros. Olha que coisa mais linda. É uma região que tem muita mata, mas tem muita casa aqui. Tem gente achando que aqui fica no meio do nada? Não, fica bem perto do Orlando de Moraes. Vocês estão atrás da estação da Chavante, da Celg. E por que o asfalto não chega aqui? Uai, promessa tem demais, né? O Iris esteve aqui na eleição passada e prometeu para nós que seria o primeiro a ser asfaltado o Shangri-La. E a gente espera esse asfalto com muita angústia. É lama, é poeira. Então, é um descaso, porque promessa, tem o ditado que promessa é dívida. Então, o Iris está com essa dívida com a gente. Você vê a situação aí da rua aí, ó, cheia de lama. Aqui é uma dificuldade para a gente pegar um ônibus aqui para sair, com o ônibus só parar no assalto, não para aqui. Entendeu? Aí, quando é tempo de política aqui, eles vêm aqui pedir voto para a gente aqui, fazem um monte de promessa e agora não vem nenhum aqui para ver a situação da gente aqui. Promessa é dívida, nós temos até um quadro que fala exatamente dessa situação. Prometeu? Tem que cumprir. Vamos para lá ao vivo? Vamos saber quem está lá? É isso mesmo, o Lucílio Maceiro já rodeado da população. É com você, boa tarde. Boa tarde, Odevar. Boa tarde, gente. Boa tarde! A gente continua aqui no residencial Shangri-La, já com resposta da Prefeitura de Goiânia, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Eles prometeram que o ano que vem uma série de bairros serão asfaltados na capital. E o Shangri-La está nesta lista. Acredita que agora vai, a partir de 2019, o Shangri-La recebe o asfalto? O que o senhor achou desta resposta da Prefeitura? Boa tarde. Para nós é interessante porque é uma promessa política, né? E a gente acredita que o prefeito não vai nos deixar na mão. Nós sofremos muito aqui com barro, né? E muitas crianças adoecem devido à poeira. E nós cremos que isso para nós vai ser um benefício muito interessante. E é um anseio de todos, né? Eu falei, só te contando aqui, eu falei 2019, né? É 2018. Para deixar bem claro. Valeu, Manelão, obrigado. Vem cá, você que está colocando um gado aqui, porque roçar mato não roçam. Os donos do loto não cuidam, né? A gente tem que trazer para comer, colocar fogo no meu pasto, aí eu tenho que trazer para cá. Então tá, ó, a resposta de 2018, o assalto para cá, gerou até uma comemoração, o Jordevá e Luciana Finhude. Olha só o que está sendo feito ali. Uma costelinha, Jordevá e Luciana, vocês aí vão ficar com água na rica, né? Vem cá, gente, para a gente encerrar aqui. Eles estão fazendo aqui, Jordevá, Luciana e telespectadores, uma costelinha ali. Ali é no chão, como é que é? Aquilo lá não é no bafo, não é? Ali é uma churrasqueira... É estilo gaúcho, tem até gaúcho no estúdio lá na cinegrafia. Tá bom aqui, Barbosa? Vamos para lá, então. Agora, acredita, Mike, que agora sai o asfalto? A gente está cobrando, porque a gente foi lá com o prefeito, né? E nós fizemos um ofício e prometeu que ele ia asfaltar o Xanguilá. Porque sempre o caminhão de lixo passar aqui é ator. Porque semana retrasada o caminhão veio aqui, atolou, sai daqui 8h30 da noite, com a patória e tudo. Exatamente. Tem caminhão de lixo atolando aqui também, então é preciso que a manutenção, enquanto o asfalto não chega, seja feita. E essa também foi a promessa da Secretaria de Infraestrutura. Enquanto não chegar o asfalto, a manutenção permanece. Se não chegou o asfalto, eles comemoram já desse jeito, Jordevá e Luciana, com uma costela dessa. Quando chegar, vamos chamar o Jordevá e a Luciana aqui para fazer um banquete. Não, vamos matar outras vacas para nós comer, né? Vamos fazer um boi no rolete quando tem um asfalto. Aí, tá certo. Jordevá e Luciana Finholdi, hoje eu vou ficar por aqui, vocês por aí. Por enquanto, promessa é dívida, né? E quando sair o asfalto, vamos fazer o Jornal do Meio Dia daqui, com boi no rolete. É lógico. Já está aceito o convite. É com vocês aí no estúdio. E já está aceito sim o convite. Bom apetite a todos vocês e vamos acreditar, né? Porque aqui promessa é dívida. A gente pretende voltar para o churrasco e para mostrar também o benefício. Luciana, você continua fazendo o Jornal que eu estou indo para lá agora, viu? Vou almoçar lá com essa moçada, porque olha só, gente. E no capricho, né? E no capricho.